E vamos começar o nosso giro nas redes sociais com uma foto postada muito linda da Maria Rosa Guerra que está curtindo as férias com as amigas em Angra dos Reis. E quem fez aniversário e comemorou com a família foi o Donizete Júnior, lá no Tropeiro, com todo mundo junto. E olha a Maria Paula sempre malhando e postando no seu Instagram. É isso aí, Maria Paula, vamos correr! E quem está curtindo as férias com a família na Disney é a Patti Santana. Olha que foto incrível! Olha essa sobremesa nova do Mousse Cake em Uberlândia. Gente, é de dar água na boca, né? Corre lá no Mousse Cake e você também! E olha, você quer muitas informações? Acesse o site das minhas amigas da Santê Estilo, da Flávia e da Roberta. Muito legal! E olha a Mariane Rabelo curtindo as férias em Taquaras, em Balneário Camboriú, com toda a família reunida. E olha, como sempre, a Aline Pimenta postando fotos com looks maravilhosos. Parabéns, Aline! Tem que vir aqui no programa, hein? E olha a galera aí, curtindo o Marco e Beluti, curtindo com o Sorocaba, lá em Balneário Camboriú também. E olha essa foto que a Ana Laura postou da Meg. A Meg arrasa, hein? Valeu, Ana! E olha a Lúcia Pio, né? Que agora está arrasando também no Snapchat, sempre postando no seu Instagram. Valeu, Lúcia! E olha a Cíntia Guimarães, nossa fotógrafa super amiga, curtindo as férias lá na Bahia. Olha esse lugar, gente! Que incrível! E olha a Cíntia Guimarães, nossa fotógrafa super amiga, curtindo as férias lá na Bahia. E olha a Cíntia Guimarães, nossa fotógrafa super amiga, curtindo as férias lá na Bahia. E olha a Cíntia Guimarães, nossa fotógrafa super amiga, curtindo as férias lá na Bahia. A CIDADE NO BRASIL